Criança lavando a louça Eu adoro ver os meus desenhos Mãe, deixa eu lavar a louça? Ah, lava a louça, Lili Vai fazer muita bagunça Deixa que eu lavo Mãe, deixa Tá bom, Lili Mas não vai fazer muita bagunça, hein? E ó, não vai usar muito detergente, hein? Da última vez tu usou quase tudo Eba! Muito bem, Lívia Que capricho, filha Adolescente lavando a louça Diana Vem lavar a louça Diana A louça Quê? Tá me chamando, mãe? Ai, meu Deus Ela fica com esse fone e não me escuta Diana Vem lavar a louça Lavar a louça? Ah, só um pouquinho Já vou Quando era criança, implorava pra lavar a louça Agora faz que não me escuta Ai, não vai dar pra fugir Já vou, mãe Criança indo pra escola Filha, mais um dia de aula Que legal Estamos chegando na escola Pronto, chegamos Pai, me leva pra porta da sala? Claro, filha O pai te leva, como sempre Te amo, pai O pai também te ama, filha Adolescente indo pra escola Filha, estamos chegando na escola já Ah, deixa que eu desço aqui, pai Pode parar, deixa que eu desço Não, não, não O pai vai te deixar na porta da escola Não, não, pai Deixa, eu gosto Eu gosto de caminhar Pode me deixar aqui Pode me deixar aqui Filha, o pai já está chegando Bota o cinto, filha Filha, o que foi? Não estou entendendo nada Quando era criança Queria que eu levasse até a porta da sala Agora Se esconde de mim Ai, que mico Criança na hora do almoço Lili, vamos almoçar, filha? O que que tem? É bala? Bala? Claro que não, Lívia Tem salada, arroz, feijão Mãe, queria bala Ah, filha Bala não é almoço Então eu não quero almoçar Se a Lili almoçar tudinho Depois ela ganhou uma bala Então tá bom Ah, sua sapeca Adolescente na hora do almoço Diana, o almoço está pronto Ai, que bom, mãe E o que tem de almoço hoje? É lasanha Lasanha? É lasanha, tu gosta de lasanha Mãe, e cadê a salada? Não fez salada? Tá, vai viver de vento agora Tu precisa comer outras coisas Mãe, como que eu vou comer lasanha? E depois entrar na minha calça 36 Ela não entende Adolescente Criança escolhendo a roupa Alivinha, vamos se arrumar para ir na festa da amiguinha? Sim, qual roupa eu vou? Espera que a mamãe já vai escolher, tá? Uma bem linda para te ir arrasando A mamãe sabe escolher as minhas roupas Adolescente escolhendo a roupa Ô mãe, amanhã eu tenho uma festa para ir e eu não tenho roupa Mas o teu guarda-roupa está cheio? Ah mãe, mas é tudo repetida Essa eu já usei na festa da Bia Essa aqui eu fui na formatura Essa eu fui no cinema Tá bom, e o que tu quer que eu faça? Eu quero roupas novas, mãe Roupa nova, tá bom Adolescente Ui, ninguém me entende nessa casa Pessoal, se vocês gostaram desse teatrinho Clica muito no gostei para a gente fazer a continuação Amanhã tem mais Um beijinho e tchau Tchau